Agora, um outro tipo de dano causado por insetos, a abertura de galeria na madeira, é principalmente causado por coleobrocas, ou seja, larvas de besouros ou cupins. Então, por exemplo, aqui nessas duas que estão do lado de cima, do lado direito, aliás, do lado esquerdo, você vê ali uma larva de algum besouro, uma coleobroca, nessa do lado direito, aí sim, é um cupim, essas duas de baixo aqui são coleobrocas, sendo que uma, ela tacou aqui a parte da madeira já morta, e essa foto da direita, aqui na parte de baixo, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, mas tem como que furos pequenos aqui na madeira. Então, quando a gente olha a madeira do lado de fora, né, olhando por fora, a gente só vê um furo bem pequenininho, mas isso aí afeta diretamente a qualidade da madeira, né, porque a coleobroca, ela entra ali, e aí, uma vez que ela entra, ela faz ali como que uma galeria dentro da madeira, né, então a gente verificou que essas árvores, elas já estavam ali como que suscetíveis a esse tipo de ataque, então, nesse caso também, eram árvores que já tinham sido desbastadas, já estavam com uma qualidade inferior, mas, de qualquer maneira, isso afetou muito a qualidade ali do produto final, tá? Continuando aqui, tá? Agora, sobre insetos sugadores, né, que são principalmente, ó, cigarras e cigarrinhas ou pulgões. Então, a gente tem algumas fotos aqui, ó, do lado esquerdo, tem vários pulgões aqui em cima de uma folha, né, que é um tipo de inseto sugador. Nessa foto do meio, tem uma foto aqui de uma cigarrinha em cima da folha, que também é um inseto sugador. Nessa foto da direita, eu nunca tinha visto isso anteriormente, então, quando eu vi, eu achei interessante. Foram várias cigarras que estão aqui na folha das árvores, na folha de teca, né, caso você não saiba, a cigarra, ela, na fase de ninfa, de pulpa, aliás, acho que é na fase de larva, aliás, desculpa. A cigarra, quando ela tá na fase de larva, ela fica debaixo do solo e ela suga, né, ela tem um aparelho bucal sugador, ela suga a seiva das raízes. Então, é difícil detectar, né, de forma prática, é difícil detectar, a gente só consegue descobrir que ela tem cigarra ali, quando ela vai se tornar adulta, ela sai do solo e aí ela, né, como que sai daquela casca e vira ali um inseto adulto. Então, nessa foto da direita, eu vi várias, várias cascas ali de cigarras que se tornaram adultas. Mas, de qualquer maneira, todos esses insetos aí, todas essas fotos que vocês estão vendo, são insetos que têm um aparelho bucal sugador. Se ele tem esse aparelho bucal sugador, significa que ele suga a seiva da árvore, da planta, né. Então, tem alguns que sugam a seiva das folhas, outros sugam a seiva das raízes, outros vão na gema apical, que é uma parte mais sensível, e sugam a seiva ali de qualquer maneira. Então, isso diminui o crescimento da árvore, isso causa o estresse na árvore, isso aumenta a suscetibilidade da árvore ao ataque de novas pragas e doenças. Dependendo do caso, pode até levar à morte da árvore, tá? Então, se você for fazer algum inventário florestal e você verificar esse tipo de inseto, isso é uma informação muito importante para você colocar no seu relatório, para ver se ali vai ser necessário um manejo, um controle de pragas ou não, tá? Continuando aqui, tá? Alguns insetos, eles fazem com que o ataque à gema apical, né? A gema apical, vamos só lembrar aqui, né? Então, se você tem lá a árvore. Então, vocês estão vendo aqui, tá? Tem lá a árvore, a gema apical é a parte da árvore lá na... no topo da árvore, no topo do galho, digamos assim, que dali daquela parte vai sair as novas células de crescimento. Quando um determinado inseto, ele ataca a gema apical, significa que ele tá cessando o crescimento, né? Ele não precisa comer toda a folha, mas se ele só atacar ali a gema apical, significa que aquele galho, ele não vai mais crescer. Então, isso é um tipo de ataque específico de alguns insetos praga que ele causa uma diminuição de crescimento muito forte. E aí, eu coloquei algumas fotos aqui, ó. Essa foto que tá do lado esquerdo aí que vocês estão vendo, são algumas lagartas se alimentando da gema apical. Já essa foto da direita, são galhos de eucalipto, em que as formigas, elas se alimentaram ali, elas cortaram as folhas da gema apical. Então, era uma árvore de eucalipto que já tava bem atacada, né? Então, consequentemente, ela já tava com um crescimento ali já bem comprometido. Tudo isso por conta desse ataque na gema apical.